Pronto, pronto, lotou. Boa noite a todos e todas. Vou voltar aqui. Meu nome é Manuelito, eu sou do Raul Hacker Club, sou de Salvador. Estou aqui pela comunidade dos hackerspaces. Estamos com o Dumont, que é um hackerspace itinerante. E o que é um hackerspace itinerante? Todos os hackerspaces do Brasil que estão nesse evento podem se concentrar em um local e compartilhar suas experiências e hackear tudo e todos e todas. Então, eu vou falar um pouco. Na verdade, essa apresentação está um pouco madura, eu já faço há um bom tempo, então, por conta disso, eu estou com um pouco de confiança para estar aqui, falar para vocês. Eu não vou poder me delongar muito na história, na minha história, apesar de curtir a história e tentar entender tudo, basicamente, de como surgiu. Eu comecei a vida em caminho ao hacking, primeiro como um script kid, depois defacement. Fiquei um tempo como pentester, que é ficar testando falha em sistemas digitais, e às vezes nem só digitais, que é o que vamos praticamente explorar aqui. E, quando eu comecei a estudar a segurança da informação, eu entendi o quanto a informação é importante. O poder da informação. Vou colocar um cronômetro aqui para eu poder me guiar no tempo. E aí, quando eu tive a ideia do que é o conhecimento, da potência do conhecimento, aquilo abriu outras percepções, que a gente vai chegar um pouco lá na frente. Fui trabalhar com telecomunicações, uma época, tive empresa de provedor de internet e tal, depois cansei disso, entrei numa época sabática, vamos dizer assim, e comecei a estudar filosofia, psicologia e neurociência. Isso tem, sei lá, uns oito anos, eu tenho um cara de moleque, mas tenho 31. E, basicamente, quando eu comecei a estudar psicologia, estudar filosofia, principalmente filosofia, eu comecei a entender como as coisas estão conectadas. Um dos principais divisores de água da minha vida foi quando eu fiz um curso da Cisco de redes. Um curso da Cisco de redes, bem comum, só que o primeiro módulo, ele é absurdamente denso. Ele explica a rede, ele explica os protocolos de uma forma absurdamente complexa e concentrada. Foi muito complicado para mim, eu era moleque, tinha 17 anos na época, consegui passar e tal, foi muito difícil, confesso, mas consegui. Só que, o que é que o curso da Cisco me deu? O que é que o conhecimento em protocolos, em camada OSE, em comunicação me deu? Eu consegui enxergar o mundo de uma forma diferente. Quando eu conversava com alguém, tinha determinadas palavras, determinados conceitos, determinadas... até o tom de voz, a pausa, a qualidade vocal, tudo isso interferia. e isso estava de acordo com algumas coisas que eu estudava em redes. E, por associação livre, a gente começa a traçar novos caminhos neurais e expandir um pouco mais o conhecimento. Daí, quando nesse período sabático, eu falei, não, eu vou entrar na universidade agora, já estava com 23 anos, vou entrar na universidade, vou fazer um cursinho, eu tinha um tempo que eu não via nada de escola. Minha primeira redação eu tirei zero, no cursinho zero, zero, zero. Entreguei zero. Eu fiz um período enorme, sem uma vírgula, a corretora zero. Aí eu, meu Deus do céu, mano, o que é que eu vou fazer nessa vida? Fiquei nisso. E aí, como eu não sabia o que estudar, eu tive que estudar como estudar. Vamos logo para a raiz do negócio. Vou estudar como estudar. E aí eu conheci a programação endolinguística. Quando eu estudei a programação endolinguística, eu entendi que o diálogo interno que a gente tem, que todo mundo tem, a gente fala com a gente mesmo, isso interfere potencialmente no nosso desempenho. Potencialmente. As palavras que a gente usa, a forma que a gente enxerga, a posição que a gente pode estar no mundo, isso aqui é um off-topic que eu não costumo falar, mas, por exemplo, segundo a PNL, a gente pode entrar em três lugares no universo. No eu, no outro e no observador. Então, por exemplo, quando eu vou, sei lá, estacionar um carro, o ideal é que nós usemos uma camerazinha, que todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente se enxerga de algum lugar do universo, de algum ponto do universo. Como é que eu devo estar por aqui? Como é que eu devo estar assim? E aí a gente consegue, de alguma forma, mapear a região que a gente está para estacionar, para, sei lá, correr, para fazer qualquer coisa. Todo mundo tem isso. Então, em cada dessas três visões, o eu, o outro e o observador, em cada uma, existe uma utilidade. E a utilidade do observador é enxergar as coisas de uma forma sistêmica. O outro é a conexão. Então, por exemplo, no sexo, no sexo, todo mundo sabe o que é sexo, o sexo temos que estar, basicamente, no eu e no outro, no eu e no outro, para que haja uma conexão. No fazer uma prova, por exemplo, é o eu. Se em algum momento da prova, a gente se preocupar, que tem alguém nos olhando, aquilo interfere no nosso foco. Então, você está lá fazendo a prova, deu vontade de tirar a meleca, velho, tire. Basicamente é isso, tire, esqueça que existe qualquer coisa ao seu redor, que o seu rendimento vai ser outro, entendeu? Isso é, basicamente, a PNL. Eu vou explicar um pouco também, lá na frente. Quando eu entrei na universidade, eu faço engenharia elétrica na UFBA. Aí comecei a estudar matemática, um cálculo meio pesado, amo, amo, amo. As físicas também. E aí eu vim entender o que eram as equações diferenciais. As equações diferenciais é uma tentativa de matematizar a natureza. Então, temos fenômenos naturais, que dizem ser as ciências naturais, que eu acho esse nome até bom, e a gente tenta matematizar através do cálculo diferencial integral. Basicamente é isso. Ah, meu Deus, nomes bonitos. É simples, são coisas simples. É matematizar a natureza. Com base nisso, eu comecei a estudar a assinar esses temas, que é uma disciplina básica para a teoria de controle, que eu amo controle, amo muito. E aí um professor, uma vez, me falou na aula, Humberto, se tivéssemos a possibilidade de injetar em um cérebro um impulso, que é uma abstração matemática para algo que teria uma energia infinita, se tivéssemos a possibilidade de injetar um impulso no cérebro, teríamos a sua equação, teríamos a sua função de transferência. E essa função de transferência é uma equação matemática que descreve perfeitamente o sistema. Eu travei na aula, naquele momento, e parei. Falei, meu Deus, que louco, e comecei, voltei para estudar as coisas que eu estudei no meu período sabático. Quando eu voltei para estudar, eu descobri que esse rapazinho aqui, Augusto Conte, em 1822, a história é importante, contaminado, entre aspas, pelo iluminismo, pelo positivismo da época, ele tentou emplacar a física social. O que é a física social? Era a tentativa de matematizar o comportamento humano naquela época. Só que naquela época, não existia ferramental matemático. A gente não tinha o cálculo numérico, a gente não tinha os computadores da forma que eles estão hoje. Então, ele não conseguia. Ele tentava, de alguma forma, ele entendia que nós também somos natureza, que nós também respondemos a determinados estímulos. Uma pessoa, ele dá bom dia, você dá bom dia. No outro dia, acontece a mesma coisa. Você já consegue entender, não. Essa pessoa é educada, ela é gentil e consegue traçar, de alguma forma, o perfil dessa pessoa. Se essa pessoa não te responde um bom dia, depois de, sei lá, cinco anos respondendo, você já tem uma ideia. Pô, ela deve estar passando por alguma coisa. Isso é, de alguma forma, a física social que Conte queria fazer. Intuitivamente, ele sabia que nós somos isso, mas não tinha como matematizar. E hoje, infelizmente, é a primeira vez que eu vou ter que falar isso na palestra, porque já estamos sofrendo com isso. A Cambridge Analytica e as suas manipulações em termos de massa e as inteligências artificiais das formas que elas estão, estão trabalhando para traçar o nosso perfil e nos exploitar, nos hackear. Ponto. É isso que está acontecendo agora, nesse momento. Todos e todas aqui estão sendo hackeados o tempo inteiro. Ponto. E a tendência é piorar. E essa palestra é basicamente para ensinar, de alguma forma, explicar a vocês, instalar um antivíruzinho aí, tipo um antivíruzinho no cérebro, para a gente poder, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. É basicamente isso que eu vou tentar fazer. E aí, a teoria de controle, enfim, eu vou pular isso. E aí, o que é ser hacker? Vamos voltar no que é ser hacker. Essa definição é legal, né? Pessoas com conhecimento acima do padrão, que não se contentam com pouco, sempre curiosas, criativas, inventivas, e o Wikipedia tem uma coisa que é bonita aqui, um hacker frequentemente consegue obter soluções e efeitos extraordinários. Só que a gente tem uma figura do hacker, aquele cara do computador, nerd, não, vou hackear aqui o sistema, não. Todo mundo aqui é hacker em alguma área. Pelas infinitas inteligências que existem, todo mundo aqui tem um dom nato em alguma coisa e tem a capacidade de hackear aquela área. Então, os hackerspaces basicamente tentam hackear tudo, hackear política, hackear religião, hackear educação, hackear as relações pessoais, hackear tudo, hackear tudo. Estou em 10 minutos já, enfim. E aí, passa. O que é que tem se estudado, o cérebro é um computador, tem artigo dizendo que não, tem artigo dizendo que sim, e aí, esses dados aqui, eu sou bem cético com a programação neurolinguística, deixar isso claro, as pessoas utilizam a programação neurolinguística de forma não apropriada, existem charlatões que ficam pegando isso e dizendo que isso é a salvação da humanidade. toda tecnologia que surge, as pessoas dizem, nossa, isso aqui é a salvação do planeta. Não, é uma ferramenta muito boa, né, mas, que temos que ter uma consciência do que realmente é. E aí, esses dados são dados de pesquisa científica, né, que nosso cérebro, ele possui 100 milhões, 10 milhões de bilhões por segundo de processamento. ou seja, equivalente a um processador de 16,8 mil gigahertz. São dados que vocês encontram na internet, tem livro, enfim, eu estou citando algumas coisas aí. E aí, o que é o sensoriamento cerebral? Esse dado é massa, que eu pesquisei ontem. O olho, ele consome isso aqui, 10, não dá dizer assim, 10 milhões de bits por segundo. O olho. Então, por isso que pessoas que não estão mais com esse sensoriamento, conseguem ativar os outros de uma forma excepcional. Tem pessoas que não conseguem enxergar, que elas percebem quando alguém está chegando pela vibração do solo. O que as cobras já têm desenvolvido há muito tempo e tal, óbvio. E nós também temos capacidade. E aí, eu vou falar da neuroplasticidade cerebral. E aí, isso é interessantíssimo, porque existia uma ideia antes do consciente e do inconsciente. Freud foi apedrejado na época porque ele não conseguia provar que o inconsciente existe. É aquela coisa que nem conte que ele dizia, não, deve ter como a gente matematizar os processos humanos, das massas e as pessoas. E Freud sabia que o inconsciente existe. E o inconsciente hoje, ele é provado cientificamente. Por teste, através de métodos científicos. Vocês podem pesquisar, tem um livro que eu vou recomendar que tem tudo isso, o tempo é curto, eu tenho que adiantar. E aí, quando a gente se concentra muito, só aumenta mais ou menos 1% a atividade cerebral. O nosso consciente é muito pouco. Existe uma foto que eu não costumo botar aqui, é muito clichê, do iceberg, onde o consciente aponte a pontazinha de cima do iceberg e o inconsciente a parte de baixo. Vocês já viram, mas é uma foto bem clichêzona. E é basicamente isso. Isso está coerente com o que vem sendo estudado na literatura. E aí vem a parte linda que eu adoro. 11 dicas da neurociência para programar o seu cérebro para o seu sucesso. Seu sucesso, entendeu? Termine o seu cérebro, descoberto que ajuda a melhorar a capacidade cerebral. São manchetes, né, sensacionalistas que ganham dinheiro com clique. Sabemos que quando a gente clica, abre anúncios, eu fiz questão de tirar, abre anúncios, e ai, meu Deus, e você lê depois é inócuo, não tem nada de conceitual ali. Faz parte. Porém, existem livros, que é o que eu quero trazer aqui, as fontes mais encorpadas de onde a gente pode aprender. Esse artigo aqui é muito legal, a análise desse livro, Neurociência da Mente e do Comportamento, um livro muito bom, recomendo que vocês leiam. E aí, como é que a neurociência pode realmente ajudar? Essa neurocientista aqui, Amy Cuddy, de Harvard, ela descobriu, por método científico, mais uma vez, gente, por favor, que quando ficamos dois ou três minutos numa posição de poder, nosso corpo automaticamente produz testosterona e diminui o índice de cortisol. Cortisol está responsável pelo estresse, a testosterona está responsável pela autoconfiança. Antes de eu entrar aqui, eu fiquei na posição de poder, lá atrás, para poder entrar aqui com mais autoconfiança, entendeu? E um psicólogo afirmou que até mesmo a endorfina pode ser estimulada por essa posição de poder. Então, assim, a neurociência traz algumas soluções que parecem mágicas, mas que, quando a neurocientista dessa aqui, que é foda, mulher foda, pesquisadora da zorra, falar, aí sim, agora aquelas manchetezinhas, a gente tem que olhar com criticidade, beleza? E aí, o Aécio Neves, em 2014, um doutor em psicologia da UNB, um cara excepcional desse instituto aqui, brasileiro de linguagem corporal, vou falar de linguagem corporal, tenho que falar, ele estava explicando o porquê que o Aécio Neves, ele não conseguia a empatia do público, por causa desse dumping delight, esse sorrisinho assim, como quem pinça que está brocando, brocando é a gira de Salvador, pensa que está mandando bem, mas, o público não se identifica com isso, porque é soberba, entende? É uma forma de dizer assim, eu sou superior a você, de uma louca, entendeu? E aí, interfere muito, gente, na eleição, porque a imagem, é, influencia demais, em como a massa, e eu vou falar agora com todas as frases, como o gado vota, o gado, porque a gente não teria eleito um louco que está aí no poder, se não fôssemos gado, beleza? E aí, eu recomendo agora aqui, para onde começar, subliminar, Leonardo Modinov, esse cara, é excepcional, físico, tudo que esse cara escreve, é excepcional, 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 Steve Hawking, dispensa apresentações, Modinov é sempre feliz, em seu esforço, de tornar a ciência acessível, divertida, todos os livros, desse cara é excepcional, mas esse especial, traz como o inconsciente, influencia nas nossas vidas, e ele é, altamente científico, e eu sou chato, aí eu começo a ler, e ele é engraçado, eu começo a ler, dou risada, e vejo o negócio, rapaz, não acredito nisso aqui não, aí tem lá uma referência, eu vou no final do livro, tem um artigo, eu abro o artigo, leio, é verdade, o que esse miserável interpretou, é verdade, porque pode ter um artigo, ele ser, que nem os jornalistas fazem, adoro jornalismo, mas, né, que nem os jornalistas fazem, pegam, fazem aquela manchete louca, para vender livro, ou para ganhar clique, e não é, é bom a gente ir na fonte, e esse é um cara, é um cara muito bom, recomendo demais esse livro, como introdutório, como introdutório, a PNL, a Estudo de Neurociência, tudo, e aí, os caminhos neurais, 90 foi a década do cérebro, porque, conseguimos, a partir dessa tecnologia, Functional Magnetic Resonance Imaging, que basicamente é o seguinte, a gente consegue mapear o cérebro, sem ter que abrir o crânio, e colocar eletrodos lá, que era assim que era feito antes, com os animais, os bichinhos, e não só com os animais, que na segunda guerra, rolou muita merda, né, nesse sentido, com essa tecnologia, com a física, contribuindo muito para a gente, conseguimos, em tempo real, praticamente, através do campo eletromagnético, entender como é que está o fluxo, tanto de sangue, quanto o fluxo elétrico, dos axiomes, ali, dos neurônios, e como a gente está ativando, determinadas áreas do cérebro, essa tecnologia, foi o que fez, a década de 90, ser a década do cérebro, a década do cérebro, e, a partir disso, a neurociência, começou a brincar com isso aqui, que antes, era só coisa de exaltérico, doido, cérebro, emoções, comportamento, ou seja, quando a gente fica na posição de poder, que é um comportamento, isso interfere no nosso cérebro, na nossa emoção, porque a gente começa a produzir um hormônio, que a gente não produziria, se não estivesse naquela posição de poder, é o corpo, é o caminho contrário, do que a gente imaginava, guardem isso, e aí, a neuroplasticidade cerebral, e os hábitos, 66 dias, para mudar um hábito, é óbvio, que esse número, é determinista, esse número, vai variar de pessoa em pessoa, isso é uma gaussiana, que o pico da gaussiana, estatisticamente, está nesse 66, tem pessoas, que podem estar em 60, pessoas, que podem estar em 80, tem pessoas, que podem terminar as atividades, isso pode estar em 1 trilhão, esse número, eu acredito que existe, pode estar no infinito, mas, o que eu quero dizer, quando a gente quer, por exemplo, eu faço Duolingo, há 1140 dias, eu faço, eu comecei a testar isso aqui, falei, vou fazer o Duolingo, todos os dias, 66 vezes, disciplina, chatice mesmo, comecei, fiz, 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 lá para o dia 80, que eu não sei falar esse número, lá para o dia 80, antes de dormir, mano, parecia que tinha um negócio, dentro de mim, falando, faço Duolingo, olha, deu 30 para meia noite, já ativa na hora, mano, parece um encosto, velho, faça o Duolingo, cacete, tem que fazer, então, 66 dias para mudar o óbito, quer dizer o seguinte, se nós nos esforçarmos, por pouco mais de dois meses, isso é simples, todo mundo pode fazer, todo dia, eu vou ler 15 minutos, sei lá, começa com 5, mas faz todo dia, daqui a pouco, você vai estar, todos os dias, lindo, sem nem perceber, é que nem você, todo mundo já teve a sensação, chegou em casa, trancou a porta, botou a chave no mesmo lugar, fez aquilo infinitas vezes, em algum momento, você vai parar, porra, será que eu fechei a porta de casa? Quem nunca pensou isso aqui, em algum momento? É por conta disso, da neuroplasticidade cerebral, quando a gente está começando a dirigir, a mesma coisa, não, tem que passar mais, tem a embriagem, tem não sei o que, daqui a pouco, você está lá, conversando, fazendo malabares, plantando bananeira no carro, no meio do trânsito, é normal, por causa disso aqui, nosso cérebro é uma máquina potentissíssima, é uma máquina muito potente, e por isso, a gente precisa de algumas coisas, para poder lidar com o cérebro, e aí, o que é a PNL? A PNL, para mim, são algumas páginas, do manual do cérebro, a gente recebe essa máquina potente, e não recebe o manual, e a PNL é isso, só que ela tem uma ideia, que é, que eu curto muito, porque eu programo, que é a programação neurológica, através da linguística, tem palavras que eu falo, que estão me programando, de alguma forma, isso é um negócio muito bonito, é um negócio muito bonito, e aí, essa palavra ecológica, é um termo da PNL, eu tenho que trazer, porque eu tenho que apresentar, a tecnologia para vocês, para mim, é uma tecnologia, é uma ferramenta, não é a salvação da unidade, e o entendimento sistêmico, da complexidade do C, a PNL me deu, uma visão profunda, porque assim, gente, a verdade não existe, o que é que a gente precisa? A gente precisa, o máximo, conseguir enxergar, uma coisa, sei lá, tem um grampo aqui no chão, eu preciso, no máximo, conseguir enxergar, esse grampo, de todas as formas possíveis, isso é o caminho da sabedoria, não adianta você ficar no mesmo lugar, o tempo inteiro, batendo na tecla ali, não é isso, é isso, é isso, calma, vamos tentar abrir a mente, a PNL traz, nos oferece essa oportunidade, e aí, o que é a PNL, na década de 70, esses dois caras aqui, muito bons, matemático, um, outro, linguista, e, poliglota, enfim, pesquisem depois sobre esses caras, é muito legal, e qual é o barato da PNL? 20 minutos, meu Deus, e qual é o barato da PNL? O barato da PNL é o seguinte, lembra que eu falei de modelagem? Vocês lembram? Vocês estão pegando, vocês estão acompanhando a ideia? Então, pronto, que bom. Lembra que eu falei de modelagem? Lá, das equações matemáticas, pronto, o que esses caras fizeram? Vamos pegar, os excelentes em oratória, e estudar esses caras. Pegaram vários vídeos, foram conversar com as pessoas, e perceberam que existiam interseções, entre esses comportamentos, só perceberam isso, e começaram a sistematizar isso, só. A PNL é isso, é uma forma de sistematizar a excelência, e mostrar, trazer para as pessoas que não tem aquilo que é possível, é isso que o coach faz, em outras palavras, e meu Deus, eu estou vendendo aqui o segredo do sucesso, não, é simples, qualquer pessoa pode fazer, velho, pega um livro, lê um pouquinho, começa a testar, faz com o brother, e já aprendeu, é simples. E aí, como é que a PNL pode ser útil? Milhares de coisas, se manter tranquilo em prova, eu fiz alguns exercícios com PNL, comigo mesmo, eu não costumo usar muito PNL, porque senão eu vou ficar um cara muito cri-cri. Eu sei que a ferramenta existe, é que nem a minha chave de fenda, é útil para cacete, mas eu vou ficar com a chave de fenda o tempo todo, andando no bolso, que não dá. Só que, quando eu preciso, eu vou lá buscar. Engenharia social também, eu estou na Campus Party, sou do movimento Hacker, tenho que falar como é que hackeia a mente, vocês estão aqui para isso, né, também. E, ser um grande pai, eu amo essa história aqui, ó. O filho se estabocou lá, quebrou um braço, mentira, arranhou o braço, ficou sangrando, corte profundo, começou a chorar, meu Deus, aí o pai chegou, calmo, tranquilo, neurônio espelho, já existe isso, bem definido, neurônio espelho, mantenha calma com a criança, pô filho, o que foi, tá, o pai, o moleque começou a ver o pai calmo, começou a ficar calmo também, porque se você se desesperar, a criança se desespera junto, entrou a ressonância de desespero, meu irmão, começa o aluno a gritar, é engraçado, eu vejo assim, eu fico todo risado, não pode fazer isso com o bichinho, não faz. Aí a criança lá chorando, se estabocando, aí ele, pô, pô filho, rapaz, agora, agora sim, aí o moleque parou, agora sim, agora a gente vai saber se seu sangue é forte. Aí o menino parou, assim, olhou para ele, quando a gente lavar, se a água ficar rosa, seu sangue é forte. Você quer saber se seu sangue é forte? Quero papai, bora, já foi lavar, mano, o moleque estava lavando assim, ó, aí ele percebeu, isso é a história real, ele percebeu que o corte era profundo, ia ter que dar ponto, penelista, o que é que eu vou fazer? Rapaz, pô filho, será que você vai ter mais ponto que seu primo, não sei o que? Será que você vai ter mais ponto? Como assim, papai? Não, que a gente vai ter que ir para o hospital para dar ponto no ferimento, e ver se você vai ter mais ponto que seu primo, ele sabia, óbvio que o primo também tinha tido ponto, e o moleque foi para o hospital, contando o ponto, maluco, a agulha, e a gente falou assim, um, dois, três, para ele ter mais ponto, isso é ressignificar, a gente tem esse poder, é simples, é a palavra, é o jeito, é o modo, é a forma, é simples, qualquer pessoa pode fazer isso. 25 minutos, meu Deus. Então, se blindar da influência dos veículos de comunicação em massa, entender a obsolescência programada, a obsolescência perceptiva, quem aqui já bebeu água em filtro de barro? Levanta a mão. Um bocadinho, gente. Quem continua bebendo água em filtro de barro? Puh, é, gostei, foi o lugar que mais teve gente que continua bebendo, e a gente não bebe água em filtro de barro, por conta da obsolescência perceptiva, criaram na nossa mente, que aquilo é uma coisa de velho, que aquilo não presta, e a gente fica comprando garrafão, comprando filtro caro, que eu não posso falar nome para ser processado, pagando técnico para trocar um negócio, que você mesmo pode fazer, e às vezes bebendo água, que não é de tão qualidade assim. Ou seja, comprem filtro de barro, e comecem a mudar essa lógica da obsolescência perceptiva, por favor, gente, por favor, user experience, eu não vou, depois pesquisem como é que essa, essa Singapur Airlines consegue hackear os usuários, os caras ficam lá 23 horas, no avião, eles fazem voos enormes, sei lá, cruzando o planeta cinco vezes, não sei como é que dá 23 horas no avião, e depois o cara sai, a pessoa sai, a mulher sai, com saudade do avião, velho, eles conseguem isso, esse nível de satisfação, com o user experience, que tem que beber disso, e inventaram essa tecnologia, in flight entertainment, eu li um artigo do I3E, muito bom sobre isso, muito bom sobre isso, enfim, onde tem comunicação, a programação endolinguística está, em qualquer lugar, é massa, é muito legal, e aí vamos lá, mais uma vez, solução para os problemas diários, depressão, 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 isso aqui é ridículo, falta de autoconfiança, obesidade, a pessoa tem lá uma disfunção hormonal, a PNL vai fazer a cirurgia, é ridículo isso aqui, é ridículo isso aqui, então a gente tem que ler as coisas com criticidade, de preferência nem clicar, eu só cliquei para tirar o print, porque essas coisas eu não clico, não clique, quer dizer, evitem, a gente vai falar depois da linguagem negativa, linguagem positiva, se esquivem disso aqui, vocês são melhores do que isso, e aí, programação endolinguística, vira arma para concurseiro, isso é verdade, isso aqui é verdade, tem como conseguir estudar com a disciplina brutal, entender como é que funciona o seu organismo, o que é autossabotagem, para mim, autossabotagem é quando o desejo, ele não está alinhado com o querer, você quer alguma coisa, mas você não deseja aquilo, você não vai fazer, o desejo está no nível do inconsciente, o querer está no nível do consciente, a gente acha que deseja, mas a gente quer, e a gente se autossabota, é normal, eu passo por isso todos os dias, só que ele diga, pô, eu não desejo fazer esse negócio não, aí eu sei que eu tenho o que fazer, aí eu crio alguns artifíciozinhos para me hackear, e conseguir fazer, e sair da autossabotagem, é possível, E aí, como é que a PNL pode ser útil para um hacker? Não existe PET para ignorância humana, não existe PET, o que é PET? Uma recuperação de uma falha, você corrigir uma falha, nós somos ignorantes por natureza, basicamente, porque na evolução da nossa espécie, primeiro a gente sente, para depois racionalizar, infelizmente, então todos e todas estão suscetíveis a serem hackeados, uns mais, outros menos, e eu vou mostrar um exemplo massa aqui, a Emity Nick, eu não vou falar muito, porque o tempo está apertado, pesquisem sobre o Emity Nick, ele fala o que é engenharia social, esse livro também é muito massa, fala o que é engenharia social, engenharia social, vou voltar para quem não tirou foto da frase de lá, e depois para de cá, foi todo mundo, depois eu passo a apresentação também, é de boa, está registrado em Creative Commons, todo mundo pode usar à vontade, não tem problema nenhum com isso, eu sou da filosofia hacker, copyleft, sou copymista, todo mundo tem que ter tudo, o conhecimento está irrestrito sempre, e aí eu não vou poder falar muito de engenharia social, porque o tempo está curto, só que aí eu tenho que falar disso, porque eu falei que todos e todas estão suscetíveis a serem, o cérebro é um kernel monolítico, se você explora o cérebro, você tem controle de tratar o sistema, é um negócio insano, e qual é a forma mais fácil de fazer isso, através das emoções, então a curiosidade, o que é o efeito Zé e Garnick, por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e fizer isso aqui, se liguem, eu fiz o que? Um coração, alguém pode dizer que foi um coração? Então se eu faço alguma coisa assim, eu não completo de um ponto para o outro, mas pela evolução da espécie, a gente precisa completar, e isso, a galera que escreve séries, os roteiristas, meu respeito por eles, explora a nossa brecha cerebral, em terminar a série, o episódio no momento crucial, que você fica na dúvida, do que é que vai acontecer, e cria um vínculo muito forte, do que pode ter acontecido, isso é o efeito Zé e Garnick, depois pesquisem, uma outra coisa, é um pendrive esquecido, você deixa um pendrive em algum lugar, escrito fotos, alguém bota no computador, já era, vírus, não execute o teste Zé, muita gente já caiu nisso, já fiz gente cair nisso, é triste, mas cai até hoje o tempo inteiro, culpa e medo, explorar a culpa e medo, é essencial na engenharia social, então você tem que dar um estado de culpa, ou de medo, para depois você conseguir o que você quer, e também simpatia e confiança, simpatia e confiança também, consegue explorar, e aí, esse rapazinho aqui, com 18 anos ele foi preso, mas com 15, ele enganou os diretores do FBI, e da CIA, se passando por um diretor, conseguiu acesso, expôs dados de 30 mil funcionários, do serviço secreto americano, com 15 anos de idade, nem o diretor da CIA, nem o diretor do FBI, tem antivírus no cérebro, não tem, você tem que estar alerta o tempo inteiro, o tempo inteiro, é massa, e aí, alguns filmes e materiais, para vocês estudarem sobre isso, alguns já viram, e continuem assistindo, e vendo as coisas, nesse sentido aqui, Catch Me If You Can, Nove Reinas, é um filme argentino muito bom, VIP História Real de Mentiroso, um brasileiro louco, que se passou por um bocado de coisa, existe o documentário, o filme, o filme é muito ruim, me desculpe quem produziu o filme, é a minha opinião, mas o documentário é muito bom, e o livro nem se fala, óbvio que o livro vai estar mais completo, e aí, quem lembra disso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Inception, é possível hackear? É. É possível apontar sementes? É. E aí, sobre a comunicação não verbal, se eu chegasse aqui para vocês, falasse assim, Oi pessoal, eu estou muito feliz, em estar aqui hoje com vocês, convenci? Não, porque a linguagem não verbal, está em contrassenso, com tudo que eu estou falando, e aí tem esses malucos aqui, uns pesquisadores, eu não gosto desses números, certo? Eu não gosto desses números, que fala que o significado das palavras não tem muito, eu estou dizendo isso, porque vocês vão cair nesse dado, quando vocês forem estudar, isso aqui é um mito, beleza? Isso aqui é um mito. E aí, como hackear mentes, para gerar mudanças, nas outras pessoas? É possível? É. hipnose é uma forma de fazer isso, não é hipnose clássica, não curto muito a hipnose clássica, a PNL trabalha com a hipnose ericksoniana, eu estou tendo que hipnotizar, todos vocês aqui agora, está todo mundo assim, eu estou usando técnicas da hipnose ericksoniana, mas é por um bom motivo, eu preciso passar o conteúdo, e aí eu tenho que fazer isso com vocês, me desculpem, mas, é o que eu tenho que fazer, se eu estudo isso, tem que aplicar em alguma hora, e aí quebrar crises, tem pessoas que não avançam na vida, porque eu não consigo, eu estava no encontro uma vez, eu tinha que fazer uma atividade rápida, com uma estranha, aí eu estava me dizendo um defeito, ela falou, eu não consigo terminar nada do que eu começo, você lê livro, ela lê, você costuma terminar os livros, eu acostumo, todas as vezes, a minha mãe que dizia isso, então, não é bem assim, e a linguagem negativa é a linguagem positiva, é isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo bastante, o não é uma abstração linguística, o não ele não existe, o não é uma mentira, o córtex pré-frontal, esse artigo é legal, que ele fala como o córtex pré-frontal, ele é responsável, na nossa abstração de pensamento, na nossa abstração, e o não ele é uma abstração, eu chego para vocês, não observe a sua respiração, ou não observe o som daqui do lado, todo mundo vai observar, você primeiro pinça, para dizer, não, não vou fazer isso, nós temos a plena capacidade, de começar a utilizar a linguagem assertiva, a linguagem positiva, que economiza tempo, economiza energia, vai direto ao ponto, em vez de, não observem o som externo, não posso falar, prestem atenção em minha voz, minha voz está boa para vocês, e aí você já analisa a qualidade do som, e já se foca naquilo, e aí eu não vou poder fazer esse teste, eu não tenho tempo, mais, por exemplo, não quero mais me irritar, como é que a gente poderia trocar isso, para uma linguagem positiva? Quero ficar mais calmo, ou, por exemplo, sei lá, quero perder peso, perder peso, Oi? Fala, Beatriz. Então, quero perder peso, e, não quero engordar, vale a pena explorar, o perder, ninguém quer perder nada, o perder, ele ativa um estado, de ir contra aquilo, então, eu quero perder peso, é contraproducente, em nível de linguagem assertiva, o ideal é, eu quero emagrecer, ou, eu quero manter meu peso, pode ser? Pode, 10 minutos, meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai dar tempo, vai dar tempo, e aí, como exercício, é muito difícil, gente, nós já estamos acostumados, infelizmente, a ficar usando as coisas em linguagem negativa, eu não quero brigar com você, não, aham, tá bom, eu também quero ficar em paz com você, quero entrar em harmonia, e aí, vamos conversar? Vamos, já mudou, já mudou, é outra realidade, mano, é sério, é sério, vocês vão ser aqui diferentes demais, e aí, a linguagem negativa é de todo o mal? Não, dá para usar a linguagem negativa de uma forma estratégica, e essa é uma da parte da arte, da linguagem positiva e negativa, Shakespeare na obra dele, que falava do Império Romano, no discurso de Marco Antônio, depois da morte de Júlio César, no qual Júlio César foi esfaqueado em pleno Senado, e Brutus, que era como seu filho, estava no complô, e Marco Antônio não poderia ir de encontro a Brutus, fez um discurso no funeral de César, que Brutus saiu correndo da cidade, porque a população foi matar ele, sem acusar Brutus de nada, existe esse texto na internet, leiam esse texto, ele usa com muita sabedoria, Shakespeare foi um gênio mesmo, não tem jeito, ele usa com muita sabedoria, a linguagem negativa, e eu vou explicar um pouco lá na frente, como é que funciona isso, porque isso é importantíssimo. E aí, né, o poder de elogio, o vínculo, eu chego no lugar, e aí fulano, e aí fulana, como é que está, tudo bem? A pessoa já me trata diferente, se eu lembro o nome dela, eu vou no cartório, está lá o cara irritado, eu olho antes, no crachá, está o nome, beleza, olho alguma coisa, ah, tosse para tal time, massa, já comenta com quem está atrás, pô, velho, aquele time lá, pô, está massa e tal, não sei o que, ele acha que eu tosse para o time dele, ele já me olha de outra forma, existe um conceito na neurociência que se chama in-groups e out-groups. Se nós estamos no nosso in-group, as pessoas, sei lá, isso é basicamente corporativismo, mas no nível inconsciente. Automaticamente, não é por maldade, não, a gente faz isso o tempo inteiro com nossos amigos, com nossos colegas, as pessoas que a gente tem afinidade, isso é uma questão natural do ser humano, a gente vai, infelizmente, favorecer essas pessoas. Se eu sei disso, por que não parecer que eu sou do grupo do time dele que ele tosse? Eu consigo atendimento muito mais rápido e com muito mais gentileza do que se eu não chamasse ele pelo nome e não elogiasse o time que ele tosse. Para mim, eu não estou nem aí, eu não sou de time nenhum mesmo. E os neurônios espelho, é o seguinte aqui, como é que descobriram isso? Estavam estudando os macacos, e aí, censureando os macacos de todas as formas, o pessoal do laboratório começou a comer, não era o momento dos macacos comerem, e os macacos começaram a produzir saliva. O pesquisador, peraí, como é que o macaco produziu saliva se ele não estava comendo? O macaco estava vendo o ser humano comer, e ficou produzindo saliva. Então, isso é comprovado cientificamente que existe o neurônio espelho, e a base do rapó, que é outro conceito que eu vou trazer para a gente aqui. Assim, a linguagem corporal, ela é uma ciência, óbvio que a gente consegue intuitivamente entender, e a minha apresentação é baseada nesses métodos científicos, não tem porquê ficar inventando coisa, inventando maluquice, com o que a gente tem, já está muito bom, não precisa expandir demais, inventar maluquice, porque fica feio. E o rapó, que é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazer a pessoa se sentir acolhida, criar ponte, e aí eu indico esse livro do Anthony Robbins, que é um livro clássico para quem vai ajudar Pinheiro, é um livro muito bom, muito bom, muito bom mesmo. O Anthony Robbins é o cara, e eu vou explicar um pouco o que é o rapó com uma imagem. Tiraram fotos? Foi? Vamos lá. Isso aqui é rapó. Eu chego em um bar, em um restaurante, eu sei quais são os casais que ainda estão apaixonados um pelo outro. Só pela forma que eles sentam na frente um do outro, mano. É incrível. Os apaixonados, eles sentam assim. Olho para o olho, perna parecida, braço parecido, a gente tende a, não é imitar, mas estar semelhante com o outro. Isso é rapó. Nós podemos também causar esse estado para fortalecer as relações e plantar sementes, hackear a mente. A gente quer passar uma informação. Então a gente fica de tal forma que a pessoa se sinta à vontade, respeite a ecologia dela, eu vou usar um vocabulário adequado, com qualidades vocais, respiração, postura, movimentos corporais, palavras processuais. Se a pessoa é de direito, eu tenho que usar um vocabulário de direito. Se a pessoa é de química, eu tenho que usar um vocabulário de química. Se a pessoa é de qualquer área, eu tenho que usar um vocabulário da área dela para entender melhor o que eu quero passar. No final, é isso que importa. E aí tem essa tríade que eu amo, é tempo, tato e dose. Tudo tem um tempo, a forma e a dosagem. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma tríade que eu gosto muito. E aí, rapó, olha a diferença. Seu relatório está ótimo, mas a finalização ficou fraca. O supervisor chega para o cara e fala isso. Agora, sendo eu, faria. Seu relatório ficou ótimo, e eu percebo que a finalização poderá melhorar se acrescentarmos os gráficos. É? Não, está bem melhor. Real, sim. Vocês concordam com isso? Está bem melhor? Ficou fraca? Ficou fraca em quê? Eu fiz o meu melhor? Como assim? Usando a linguagem positiva, assertiva, eu preciso dos gráficos. Coloque os gráficos. Ficou ótimo. Acrescente. Está show. Ó, que delícia trabalhar com um chefe assim. Quem não queria? Sim, concordo com o seu ponto de vista, mas é preciso que façamos o trabalho com eles. Está impondo. É preciso que façamos o trabalho com eles. O dedo para baixo, a mão para baixo, a palma para baixo. Está mandando. Se eu estou assim, eu estou de uma forma mais humilde. Olha a diferença. Sim, concordo com o seu ponto de vista e sinto também que fazendo o trabalho com eles, teremos o apoio da diretoria. Imagine dois, dois colegas que não querem trabalhar com outra equipe e que a gente vai ter que fazer cinco minutos, meu Deus. E existe um ganho para o outro que não quer. Se fizermos juntos aqui, ou juntas, teremos o apoio da diretoria. Ok? E aí, uma forma legal é isso aqui. Observação positiva, observação negativa e observação positiva. Se a gente faz isso, se a gente aplica, a gente consegue criticar, dar uma sugestão sem ofender. Ou ofendendo da maneira mais atenuada possível, porque às vezes também depende do outro, não adianta. Você vai da maior forma, da forma mais amorosa possível. E às vezes não vai, acontece. Mas nós temos que fazer o nosso melhor. É o nosso melhor. E aí, outras maneiras, tratar a pessoa pelo nome, elogiar de uma forma contextualizada. Pô, velho, essa roupa ficou massa. Pô, seu cabelo está show. Essa porra, você está passando o que na pele? O que é isso aí e tal? Na manhã, sem parecer aquele negócio forçado. Você está muito bonito hoje. Não, não vai convencer ninguém. Ser um bom ouvinte, perceber assuntos em comum, usar um vocabulário harmonizado aos sistemas representacionais. pesquisem sobre isso depois. É uma base da PNL, o sistema visual, auditivo e sinestésico. Não foge dessa palestra. E aí, a gente tem um conceito de gatilho, de ancoragem em caminhos neurais. Vou ter que resumir, que eu não tenho tempo real. Mas o que acontece? Quando eu falo perder, perder é um gatilho para algo que nossa espécie não quer. A gente quer ganhar. A gente quer sempre o sucesso. Isso é bom. Isso é correto. Vou dizer, ah não, perder é uma coisa horrível. Ah, perder. Nietzsche já falava que desejava sofrimento para as pessoas que ele ama, porque de alguma forma aquilo vai dar um aprendizado forte. Eu acho legal. Mas, em termos de gatilho, a palavra perder ativa um estado de repulsa, de autossabotagem no processo de emagrecer. E é isso que é o legal da PNL. A nível de diálogo interno, a gente pode observar isso. Se a gente usa com a gente mesmo ou com as outras pessoas, programa as outras pessoas e se programa, a gente consegue bons resultados. E a gente consegue também algumas informações importantes com a engenharia social. E aí, o que a gente viu, ciências naturais é tudo, somos natureza. Convencer e cativar na comunicação, rapor, precisamos de alguma forma nos harmonizar com quem estamos. A linguagem negativa deve ser extinta, dando lugar à linguagem positiva e assertiva. O uso dessas palavras aqui, mas, não, só que, infelizmente, no momento da argumentação é ruim, a gente pode usar palavras como sim, concordo com isso, e também pensando de tal forma. Olha que legal. Sim, eu concordo, eu entendi seu ponto. E pensando assim, 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 existe o conceito de judô mental, que você pega o que a pessoa falou, coloca contra ela. tipo assim, ah, da Bolsa Família é coisa de comunista. Com certeza, com certeza. Países que nem a Alemanha, Suécia, Suíça, tudo comunista, aquelas misérias. O cara para assim, eu não vou entrar em conflito, cara, com a ignorância. Pesquise e vai estudar, pesquise e vai estudar, é possível, é possível, e sim, cuidado com o uso da PNL. Aí, agora, eu tenho quantos minutos, por favor. Acabou, dois, tá? Cuidado com o uso da PNL, pelo amor de Deus. Sério, lei do karma, ação e reação, a gente colhe o que a gente planta. Isso é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Tem pessoas da indústria farmacêutica fazendo os cursos, tem pessoas de venda fazendo o curso, tem pessoas, tem pessoas de todos os tipos fazendo o curso, a gente também pode aprender para nos blindar disso. e, ética hacker, sempre, ética hacker. Precisamos de ética. E, quando vocês se aprofundarem na PNL, começarem a perceber o quão a PNL é potente, tenham muito cuidado. São vidas, são pessoas, vocês vão sair diferente do que vocês entraram nessa palestra, e é nisso que a PNL é capaz. Se eu estou aqui hoje trazendo essas informações, é com base nesses estudos, é com base nessa história, e aí, é isso. Muito obrigado. Valeu. Eu vou fazer uma selfie zone, não sei se dá tempo, porque lotou, está mais que o palco principal, às vezes. Pode ser? Sério? Vocês querem? Vou ver se meu braço é um pouco pico, quer dizer, tem gente ali, então, vou tentar fazer daqui de cima, rapidão, peraí. Daqui de cima, assim, ó. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, levantar a mão, qualquer coisa, ou até nem levantar a mão, levantar a mão, se levantar a mão, vai atrapalhar o coleguinha, a coleguinha que está atrás. Agora que eu percebi, desculpa. Vamos aqui, eita! Vou tirar lá do canto também, para sair todo mundo. E aqui também, rapaz, muita gente, obrigado. Eu vou pedir só mais uma coisa, uma salva de palmas para todos e todas que vieram aqui, porque vocês querem se melhorar. Muito obrigado. Obrigado.